Olá, meu amigo. O que é isso? Hoje nós falamos sobre prioridades na sua vida, as prioridades na sua vida. Algumas pessoas têm prioridades diferentes, é normal, nós temos prioridades diferentes. Nós temos as pessoas, nós temos diferentes prioridades, diferentes prioridades. And I would like you to put your priorities, comment about your priorities. Como que você vai fazer? Eu gostaria que você comentasse na ordem as suas prioridades, as suas priorities. Eu vou te dizer aqui six priorities, possible priorities. For example, family, família, happiness, felicidade, physical appearance, aparência física, Wealth, riqueza, career, carreira, friends, amigos. Write your priorities in the order. Escreva, comente as suas prioridades na ordem. Friends, você vai colocar aí, dentre essas seis priorities, você vai colocar quais são as suas priorities. Não sei a ordem que você vai dizer, mas você vai utilizar as seguintes priorities. Friends, physical appearance, family, wealth, career, happiness. That's it. Ok? Write about your priorities. What's your priority? What's the most important thing for you? Qual é a coisa mais importante para você? Ok, my friend? Comment your priorities. Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next time. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto